Agora, para viajar até a ilha de Fernando de Noronha, em Pernambuco, é necessário apresentar um passaporte das vacinas, comprovando duas doses de imunização. Quem tomou apenas uma dose precisará de um teste negativo para a Covid-19. Veja na reportagem de Clarice Paiva. No mês em que completa um ano desde a reabertura para o turismo, Fernando de Noronha inicia mais uma etapa do protocolo de convivência com a Covid. Agora, com 100% da população adulta vacinada e a dose de reforço sendo aplicada em idosos, a flexibilização das regras avança e exclui a necessidade de apresentação de teste negativo por parte dos turistas. O passe verde é conquistado quando o visitante tem garantido a sua imunização. Antes de viajar, o visitante precisa ler e concordar com os protocolos sanitários e ambientais vigentes e agora apresentar o certificado de vacinação digital. Para conquistar o passe verde é preciso ter tomado pelo menos uma dose da vacina. Foi muito prático, a gente encontra tudo no site de Noronha e lá é bem explicativo, vem com QR Code, eu dei um print, basta apresentar o print no celular que está tudo certo, não precisa nem pegar fila. A carteira digital de vacinação pode ser adquirida através dos portais Conecte Sui Cidadão do Ministério da Saúde e direto no site amuna.net barra passe verde. Caso o visitante ainda não tenha tomado as duas doses do imunizante, será preciso anexar a carteira digital de vacinação ou o resultado negativo do teste RT-PCR realizado 48 horas antes do embarque ou menos, ou o resultado reagente do exame IgG realizado em laboratório. Outra opção é comprovar por exame de laboratório o resultado reagente de anticorpos neutralizantes. As crianças de 0 a 6 anos ficam dispensadas da apresentação de exames para a Covid-19. A partir de 1º de dezembro, só será aceita a carteira de vacinação com as duas doses aplicadas.